Exatamente, Fernanda, quem vier ao Bazar da Serva Benigna vai conseguir comprar um presente incrível para o seu pai, por um precinho sensacional. E o mais importante, vai poder ajudar outras pessoas que precisam da nossa contribuição. A Arlinda Maria está aqui do meu lado, ela é voluntária aqui no Bazar. E Arlinda, qual que é o objetivo desse Bazar? É dar continuidade às obras sociais Amai Bem, iniciadas pela Irmã Benigna, divulgar a devoção e custear o processo de beatificação das servas de Deus. Qual que é o horário de funcionamento? É de segunda a sábado, mas os horários são distintos. Sim, de segunda a sexta ele funciona de 8 às 17 horas e no sábado, que é véspera do dia dos pais, de 8 às 13 horas. E todos são convidados. Exatamente, e o que as pessoas vão encontrar aqui? Porque tem lembrancinha para o papai, mas não é só para ele não. Ah, tem para a família toda. Tem muitos produtos novos e usados em ótimo estado. Então aqui tem para a família toda. Tem para as roupas femininas, masculinas, utensílios domésticos, enfeites, as crianças, é claro que tem um lugar para elas, né? Com roupas e brinquedos. Então tem vários objetos, vários utensílios que vão atender a toda a família. Muito obrigada, Arlinda. O bazar então fica na rua Aimorés, 475, no bairro Funcionários. E é claro que a gente espera por vocês. Vanessa Anício, para o Horizonte Notícia.